Globo Esporte, oferecimento Esportes da Sorte, a gente aposta em você! Olá, muito boa tarde! Globo Esporte desse sabadão no ar, abrindo os trabalhos nesse mês de abril. Que seja um bom mês para a gente! Bom, você pode participar usando a hashtag GE Pará. Vamos lá, vamos fazer esse programa junto comigo. Nós começamos a edição de hoje destacando a abertura das quartas de final do Campeonato Paraense. São Francisco e Cametá fazem o jogo de ida amanhã, às 10 horas da manhã, em Ipichona. Falando agora do remo, depois da eliminação na Copa Verde, o Leão já começa a pensar no Parazão e na Copa do Brasil. E o lateral Lucas Mendes fez uma avaliação de como vai se enfrentar o todo poderoso Corinthians. Vamos ver! A Copa Verde já ficou para trás. E ontem o Paysandu apresentou o zagueiro Rodolfo Filemon. O jogador não poderá disputar a final da Copa Verde, mas estará à disposição do clube para o Parazão, Copa do Brasil e mais lá na frente, a Série C. Na primeira entrevista com a camisa bicolor, ele falou sobre a decisão de fechar com o Paysandu. Vamos ver! Cara, foi bem tranquilo, cara. Essa é a reportagem que está no ge.globo.pa Agora vamos às participações de vocês aí de casa. Olha só, o Anderson Costa. Há quem diga que os erros, mas espero que os acertos do segundo tempo, de quarta, possam não só ensinar, como também inspirar o Paysandu daqui para frente, ligado no GE Pará. E olha só, daqui a pouco destaque para as decisões dos estaduais. No Carioca com Fla-Flu e no Paulistão com Água Santa e Palmeiras. O GE de hoje, Pará, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e olha só, continua aí porque tem Fla-Flu depois do intervalo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.